Olá pessoal, canal Brasil Notícias e agora nós vamos para o Ceará. Eu sou o Rio Bifagundes. Gente, o negócio no Ceará tá feio. Os caras derrubaram uma torre de energia, tocaram fogo em ponte, tal negócio. O pau tá comendo lá no Ceará. Se inscreve no canal, aperte nas notificações, dá aquele like bacana, ajuda a gente, compartilha, comenta, dá aquela força que a gente precisa. Pessoal, Bolsonaro se manifestou diante dessa situação. Vamos aqui à matéria. Bolsonaro defende classificar ações de criminosos no Ceará como terrorismo. Tá mais do que na hora do governo colocar aí umas leis mais duras pra esses caras. Chega desse mimimi aí de cadê os direitos humanos agora pra defender a população, pra defender o cearense? São bons pra ir nas portas de cadeia, pra defender os bandidos. Agora que os bandidos estão tocando o terror lá no Ceará, cadê que eles vêm pra defender o cearense? Não vem de jeito nenhum, né? Bom, vamos à matéria, gente. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, defendeu em publicação no Twitter endurecer a legislação penal contra atos como incêndio ou depedração de bens, classificando-os como terrorismo, fazendo menção à situação no Ceará onde facções criminosas têm levado a cabo ações como detonações de explosivos em pontes e torres de transmissão em uma onda de ataques que já duram mais de 10 dias. Bolsonaro defendeu ainda um projeto de lei que, segundo críticos, pode criminalizar movimentos sociais. porque tem gente que está dizendo que esse projeto de lei do Bolsonaro pode, entre aspas, criminalizar movimentos sociais. Sabe esses movimentos sociais que invadem terra, que tomam o que é dos outros, que invadem os patrimônios públicos, invadem a propriedade privada e dizem que estão ali buscando direito e acabam tomando o que é de direito do cidadão de bem que trabalhou, que ralou? Então, o APL do deputado Láser Leis, não sei o nome do cara direito aqui, ele quer dar uma encarcada nisso daí. O cara não pode chegar invadindo o que é dos outros, não. Está errado isso aí, eu também acho que tem que ser colocado como terrorismo. E aí o Bolsonaro agora ainda quer acrescentar mais um pouquinho de coisa por conta dessa situação aí lá no Ceará. Estão destruindo tudo. Então, na minha opinião, tem que se colocar mais penas duras para essas, mais leis duras para esse tipo de ação e vandalismo. Vamos ao texto dele aqui no... Deixa eu pular aqui, pula aqui, pula aqui. Vamos lá. Ao criminoso não interessa o partido ou daquele governador. Fala do Bolsonaro. Hoje ele age no Ceará, amanhã em SP, depois RS ou GO. Suas ações como incendiar, explodir, bens públicos ou privados devem ser tipificados como terrorismo, escreveu o presidente na manhã deste sábado no Twitter. Gente, o negócio está feio. Por que que... Aí você fala, mas por que está assim hoje? Por causa da política do PT de dar guarita a bandido, dar incentivo a bandido, dar liberdade a bandido, em contrapartida, manter o cidadão de bem debaixo da rédea curta. Nós estamos vivendo isso. Você não pode se defender porque você não tem com o que se defender. Mas se você tiver uma arma na mão, você é preso. Se o bandido tiver uma arma na mão, como aconteceu, eu trouxe a matéria aqui, o juiz lá defere a favor dele, dizendo que a prática do serviço dele, de tráfico de drogas, oferece risco à vida dele e ele precisa ter a arma. É incrível isso. Se você atira num cidadão que tentou entrar na sua casa para roubar, você é preso por 12 anos por tentativa de homicídio, o cara é preso por 3 anos por tentativa de assalto, de furto, de assalto, e nem fica na cadeia, faz serviço comunitário e sai. Para você ver como a legislação que o PT deixou é muito favorável ao bandido. Por isso que eles estão aí tocando o terror no Ceará, impunimentos. Está na hora do nosso, no caso, o Sérgio Moro, o nosso secretário, o nosso ministro de Justiça, encaminhar aí algumas pautas, algumas leis mais duras. A questão é, será que vão aprovar essas leis mais duras? O Brasil precisa. O Brasil precisa. Votamos nos senadores, votamos nos deputados para que eles fizessem o trabalho deles. Nesse momento, o que o povo está precisando é segurança. É de leis rígidas. Essas coisas que estão acontecendo ali no Ceará podem acontecer no seu estado, podem acontecer no meu estado. Vai depender da forma que o governo vai agir daqui para frente. Já pensou? O Brasil refém, gente, da criminalidade? O povo no Ceará está refém. São cidades atacadas o tempo inteiro. Os caras estão tomando conta lá. Só por quê? Qual a alegação deles? Porque disseram que vão separar as facções. Não vai mais ser... Não vão colocar mais... Por exemplo, facção B fica na ala tal, facção C não. Agora vai embolar todo mundo. Acabar com essa molezinha de ficar... Porque isso estava facilitando o crime. Você colocava todo mundo... Cada facção junta no presídio, no seu cantinho, os caras estavam elaborando crimes lá fora. Achando o jeito de comunicar lá fora, da ordem lá fora. Tem que separar. Bandido é bandido. Bandido não tem que estar junto, não. Bandido tem que estar lá, jogado. Não quer estar na cadeia? Não cometa crime. Gente, nosso país estava indo por... Olha só a situação que o nosso país se encontra hoje. Isso aqui ainda é reflexo do governo anterior. Falta de leis duras. Agora, por que o Brasil não tem aplicação das leis duras? Porque os políticos, em suma, eram corruptos. Alguns corruptos... Tem corruptos ainda? Tem. Muito corrupto ainda. Mas, eles... Os cabeços, os presidentes, os que estavam, vamos dizer assim, que tinham na mão a caneta para fazer isso, eram os primeiros criminosos. Por isso, que para eles, a lei branda era muito vantajosa. Porque, se pegassem, no caso eles, seriam beneficiados pela lei da facilitação. Bolsonaro chegou. Estamos torcendo para que as leis endureçam. Ações como essa no Ceará têm que ser realmente tratadas como terrorismo. Um abraço. Fiquem com Deus. Este é o Canal Brasil Notícias. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Ações.